Hoje fizeram-me uma pergunta se o couro que eu utilizava era vegan, eu disse que não, é couro vegetal, tem uma curtição à base vegetal, levamentos químicos, logo é mais sustentável, é mais ecológico e é o que há no mercado. Fiz-me uma pergunta se o couro era vegan e eu fiquei, fiquei depois agora à noite, depois fiquei a pensar nisto. Couro vegan não é couro, ok, mas não é por aí. Atenção, vou ser rápido, o couro não se matam as vacas para se extrair o couro para ser utilizado. Matam-se as vacas por razões alimentares. Criam-se as vacas e depois matam-se e depois todos os seres vivos morrem, não é? Mas também não é por aí. É óbvio que é cruel matar o gado, criá-lo e da forma como muito gado é criado, propositamente para razões alimentares, pela sua carne. Agora, não se matam as vacas pelo seu couro. Se eu utilizasse couro de foca, como nos anos 70, a Brigitte enverdou uma luta enorme, matavam bebês focas para aproveitar a pele. Isso é cruel, isso é anti-humano, é animalesco. Não é bebê foca, não é pele de tigre, não é pele de Marta, não é visão que se mata os animais pela sua pele. Não. A pele é uma consequência da morte do abate de gado, em vez de desperdiçar a pele, iria para o lixo, é aproveitar para adústria roupa, calçado, não sei o quê. No entanto, lembrei-me depois, entretanto, já está de muito pensar sobre o assunto, a casa Gucci tem um couro excepcional. Porquê? Eles criam um gado na Itália, eles têm a crescer de um gado, propositadamente, quer dizer, um gado que tem umas propriedades, a sua pele tem umas propriedades e umas características únicas, pelos vistos. Não sei, não tem nada da Gucci. Isso é que se poderia levar a pensar-se para aí. Não. Os gajos andam a criar gado pela sua pele. A pele que nós usámos em Portugal e em todo o mundo, nos Estados Unidos, eles fazem muitas coisas em couro. É consequência, é um derivado de uma consequência que é óbvia, não é? Eu acho que já me fiz a entender. Portanto, Ai, não, não quero usar coisas de animal, produtos animais, couro. É um bocado tanga, não é? Eu não estou a vender carne de vaca. Não matei uma vaca para a sua carne. A vaca foi morta para a sua carne. Logo, temos um derivado. Um desperdício, entre aspas, que é o couro. Perceberam a ideia? Boa noite.